WP Dicas na área, sabe aquele uniforme que você acha foda, que você acha bonito e gostaria de colocar o passeio uniforme do seu time, seja o primeiro, o segundo ou o terceiro? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a editá-lo e botar o seu escudo e o seu patrocínio de maneira bem simples e bem fácil. Você que quer também criar seus uniformes, confere na descrição aí que tem passo a passo você criando um uniforme de maneiras diferentes. Vamos lá galera, primeiramente você tem que baixar o kit que você quer, o kit que eu baixei aqui é esse aqui do Osasuna, uniforme número 2, se eu não me engano dessa temporada mesmo 2018, não é um uniforme que tem muitos detalhes, porém é um uniforme que eu achei bonito até mesmo as cores. Depois eu baixei aqui o escudo do Boston, que é um clube de futsal que eu baixei na internet aleatoriamente aí, que não é um clube que eu inventei, é só pra fazer aí o programa pra vocês. Os programas de imagem que eu vou usar é o Photoshop, CS3 e o Paint. Eu vou dividir esse procedimento em três partes, a primeira parte eu vou fazer no Photoshop, a segunda eu vou fazer no Paint e a terceira de novo no Photoshop. Vamos lá? A primeira parte galera, você vai abrir o seu kit lá no Photoshop. O meu Photoshop tá em inglês, mas se você tiver um CS aí, é só seguir a lista aqui certinho que eu tô vendo. File, ele tá em inglês, File aqui tá em Place, Place em português significa inserir. Você vem aqui, ó, Boston, clica lá no escudo, vamos inserir o escudo. Lembrando que esse procedimento aqui é três partes diferentes, então você tem que seguir aqui, ó. Aí você vai se perguntar, mas e aquele escudo lá atrás? Calma aí galera, o escudo eu vou tirar. É uma coisa de cada vez, a gente tem que ter o escudo aqui pra gente centralizar o escudo que a gente vai botar, centralizar, ficar bem bonito, bem mais perfeito. Então galera, eu aconselho vocês não tirar o escudo de trás antes de fazer a primeira parte, beleza? Que eu vou ensinar a fazer a segunda parte aí, então aqui o escudo tem que tá, o escudo do clube, no caso aqui é o Asasuna, tem que tá aí pra gente fazer a centralização do escudo que a gente vai botar. A gente vem aqui, ó, eu baixei o logo da Coca-Cola, lembrando que pra ela ficar com essa imagem aqui, já tem que tá em PNG, o formato. Vou dar dois cliques, olha só, Coca-Cola, e a primeira parte já acabei, mas antes de finalizar, tem aqui, ó, leia zero, seleciona aqui no olho, e apagou o uniforme. A gente vem aqui em File, Save As, lembrando que tudo que a gente for salvar é PNG, e vou botar aqui esqueleto, esc de esqueleto. Aqui, eu costumo chamar essa parte aqui de esqueleto, beleza? Beleza? Então, vamos agora para a segunda parte. O que que a gente vai fazer? A gente vai abrir agora no Paint. O Paint, eu gosto muito dele, porque ele é um programa de copiar e colar muito rápido e prático. Depois eu vou ensinar, vou mostrar um vídeo aí pra vocês, como ficou. Vamos aumentar a imagem aqui, galera. O que eu falo é isso aqui, ó, copiar. A gente vai tirar esse patrocínio daqui, e a maneira bem simples e mais fácil de tirar ele daqui, é isso aqui, ó. A gente vem aqui e selecionar, seleciona aqui o tamanho certo, selecionei, vou copiar e colar. No momento que eu colei aqui, vamos lá, a gente tenta centralizar ali o máximo e tirei o patrocínio. A mesma coisa é aqui. Galera, a única coisa que eu recomendo pra vocês aí, é que vocês sempre copiem aonde tá o patrocínio. Igual lá, eu copiei, eu não vou colar o que eu copiei lá, vou copiar isso aqui e colar aqui. Porque aí você já vai ter o tamanho certinho da dimensão. Copiei, tirei o patrocínio. Aqui, o mesmo procedimento. Eu vou copiar. E vou colar. Lembrando que dependendo do uniforme que você for copiar, esse procedimento aqui fica um pouquinho mais difícil. Mas do jeito que eu tô fazendo aqui, galera, é um jeito muito bom, muito rápido e prático. Ali ficou um pouquinho pequeno. Deixa eu copiar o tamanho aqui. Vamos passar ali, tô cantando aí. Vai ficar esse... vai ficar show. Aqui, galera, agora, como eu falei pra vocês, deixa eu ver se tem outro patrocínio aqui primeiro. Vamos lá, vamos lá. Falta o escudo. Então, galera, como eu falei pra vocês, naquela hora, a gente precisava do escudo pra centralizar. Como essa aqui é outra imagem, a gente agora vai poder tirar o escudo. Vou copiar aqui e vou colar. Agora, a gente pode tirar o escudo. A gente tem que centralizar direitinho. Tirei o escudo. Lembrando que esse copiar ali, que eu fiz ali, ele não ficou muito centralizado. Mas aqui é só uma demonstração pra vocês fazerem aí no seu PC com calma. Vou copiar ali, ó. Colei. Viram só? Aqui pra tirar o patrocínio também, eu copio aqui uma parte. Copiar. Colar. E vamos ver. Olhem só como ficou o uniforme. Ficou totalmente sem vida, sem nada. Então, a gente vem aqui, ó. Salvar como. E vou botar ESC2. Que é, lembrando que formato que tá PNG. ESC2. Esse aqui é a segunda parte do procedimento. Agora, a terceira parte é também bem simples. Que é a parte que a gente vai juntar. A parte número 1 com a parte número 2. Então, o que que a gente vai fazer? A parte número 2, a gente tem que abrir de novo. A gente vai usar de novo o Photoshop. Então, a gente vai abrir a parte número 2. Lá no Photoshop. Olhem só como é que é simples, galera. Esse procedimento. Eu vou abrir lá a parte 2 no Photoshop. Vamos esperar carregar aí. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Esse é o uniforme que a gente fez na parte 2. e agora para finalizar a gente vem de novo file place que é inserir e clica aqui no esqueleto que é o primeiro que a gente fez vem cá e vai ficar aqui centralizado olha só calma que deu erro aqui galera, deixa eu apertar no vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo vamos lá, acabei o esqueleto 2 vamos abrir o esqueleto 2, que o photoshop deu erro, não conseguiu considerado a gente vem aqui place, esqueleto e a gente abre ele aqui viram só, ficou centralizado, aquele primeiro procedimento que eu fiz agora deu erro porque o photoshop trava, mas aqui olham só como é que ficou ele ficou do jeito que eu queria lembrando que aqui o uniforme já existente eu só editei e botei o patrocínio e os patrocínios que ele tinha tirou você também pode botar aqui outros patrocínios galera, como eu ensino lá em outros vídeos eu criando o próprio uniforme aí aqui para finalizar a gente vem aqui ó png e salva, vou botar aqui esqueleto 3 vamos esperar salvar ok salvou meu uniforme em png e para finalizar você vai lá no na pasta cria uma pasta aqui com esse nome o eps e bota o uniforme que você terminou e criou aqui eu vou fazer um mostrar um vídeo para vocês rápido aí como que ficou o uniforme olha só como é que ficou vou mostrar aí para vocês aqui é o vídeo eu fiz num time aqui aleatório deixa eu só adiantar o vídeo aí para vocês olham só galera como que ficou viram só lembrando que eu não não botei escudo aqui para mostrar aí como é que você como é que ficou para vocês vou botar vou botar aqui uma partida aleatória para vocês verem como que ficou bem bonito o uniforme nesse procedimento aqui tem um outro uniforme ali que eu peguei da da eslovênia eu ia ensinar os dois mas aí o vídeo ia ficar um pouco mais demorado ensinando os dois uniformes então eu vou mostrar para vocês aí o outro uniforme no vídeo mas só para vocês verem como é que ficou show de bola vamos lá e eu botei lá nos clubes genéricos do da comando mesmo para não mexer em nenhum outro time vamos lá pegar lá o pés forte o peso metade tá acho que na bundesliga aqui vamos lá ver como é que foi o uniforme então vamos lá ver como ficou o uniforme galera vamos lá ver e aí olham só como ficou o uniforme do time que eu editei o uniforme olham só galera é só você pegar um uniforme da eslovênia eu botei coca-cola também patrocínio e o escudo de um time aí também futsal botei união então é isso aí galera deixa seu like em gostou quem não é inscrito se inscreva até o próximo vídeo galera fui